Continuando a leitura, coleção Grandes Aventuras, do livro A Ilha do Tesouro, capítulo 24, Cruzeiro. Ao norte da Ponta Bolina, a costa seguia em linha reta, deixando na maré baixa uma grande faixa de areia, no fim da qual outro cabo, o dos bosques, aparecia todo coberto de pinheiros que chegava até quase a beira-mar. Lembrei-me do que Silveira observara a respeito da corrente que seguia a direção norte, e como estivesse nela, deixei que me levasse adiante para tentar um desembarque no cabo dos bosques, que me parecia mais favorável. Experimentei remar, mas fui tão desajeitado que o pequeno bote começou a dar grandes saltos e, em certa ocasião, senti verdadeiro terror quando vi aproximar-se a gigantesca onda. O bote estremeceu um pouco, mas saiu-se bem da aventura, deslizando suavemente por entre dois vagalhões. Vistas da praia ou do convés de um navio, as ondas nos parecem lisas e arredondadas, quando, na verdade, são formadas de sucessivo altos e baixos, como montes e vales em constante movimento. Verifiquei, então, que o coraco não gostava de ser manobrado. Agachado no seu interior, deixei-o continuar deslizando sobre a água. Achei aconselhável arriscar, de vez em quando, umas remadas em direção à terra. Assim fiz, e consegui avançar uns cem metros. A sede atormentava-me mais e mais, e as gotas de espuma evaporando-se sobre o meu corpo cobriam-me os lábios e os polvilhos brancos e salgados. De um polvilho branco e salgado. Quando a corrente empurrou-me para além do promontório, e a grande extensão de mar se abriu à minha frente, todos os meus pensamentos mudaram completamente. A menos de oitocentos metros de distância, o espanholo aflutuava de velas abertas ao vento. Perseguiam-me, não restava dúvida. Mas o desespero da sede era tanto que, a princípio, não soube se devia alegrar-me ou entristecer-me. De repente, estranho espetáculo se ofereceu aos meus olhos. A galera navegava a todo pano, com duas velas de proa e a vela mestra desfraudadas. Vela mestra, vela principal. Os cabos, tensos como cordas de aço, pareciam prestes a partir-se. Pelo visto, ela ia dar volta à ilha e retornar ao coradouro. Começou, contudo, a virar mais e mais para o oeste, fazendo-me crer que me haviam visto agora e davam-me caça. Logo, porém, voltou-se de frente para o vento e ficou sem poder movimentar-se, sacudindo as velas como asas caídas. — Que estúpidos! — disse para mim mesmo. — Por certo, ainda estão embriagados. Mas o espanholo agirou lentamente e, de velas enfunadas, afastou-se com rapidez. A manobra durou um ou dois minutos, depois imobilizou-se outra vez e assim ficou por alguns minutos, antes de se pôr de novo em movimento. Essa operação repetiu-se muitas vezes. Era evidente que ninguém se achava no timão e o navio navegava a entrega a si mesmo. Onde estariam, então, os dois homens que eu vira há pouco engalfinhados? Provavelmente embriagados ou talvez estivessem saltados para a terra sem que eu desse por isso. Em todo caso, pensei que se conseguisse subir a bordo e devolver o navio ao Capitão Smollett, ajudaria muito, meus amigos. Além disso, a aventura me atraía e a aventura do barril, e a lembrança do barril cheio de água junto do tombadilho aumentava meu desejo. Levantei-me e pus-me a remar com força. De súbito, um vagalhão invadiu o bote e me fez parar, mas logo consegui entrar, encontrar uma maneira de manobrá-lo, evitando expô-lo lateralmente à ação das vagas. Aproximei-me tanto da galera que, quando esta oscilava, podia ver brilhar as placas metálicas da coberta. Entretanto, não se via ninguém no convés. Provavelmente, estavam jogados em algum canto, entorpecidos pela bebida, ou talvez tivesse abandonado o navio. Em ambos os casos, eu poderia facilmente apoderar-me do navio, mas a embarcação afastava-se de mim cada vez mais, entregue a si mesmo, arrastada pela corrente. Por fim, a sorte me favoreceu, e a brisa começou a soprar menos forte. Pouco a pouco, espanhola, girando sobre si mesmo, acabou voltando a popa na minha direção. A janela da cabina, aberta de par em par, deixava ver uma lamparina ainda acesa, em plena luz do dia. A vela mestra, inerte como uma bandeira, pendia desmantelada. Aumentei a força dos remos, e só me faltavam poucos metros para alcançar a galera. Quando uma alufada inesperada de vento infunou as velas da embarcação, eu espanhola tomou um novo impulso, correndo veloz como uma gaivota. Fiquei desesperado como era natural, mas pouco depois a galera dava meia volta e rumava outra vez para onde eu me encontrava. A distância, que nos separava, diminuía cada vez mais. A proa levantava verdadeiros repuxos de espuma, e na velocidade em que vinha, de um momento para o outro, a galera cairia sobre mim. Percebi o perigo, e mal tive tempo de safar-me. Achava-me encaraptado sobre gigantesca onda, quando a galera precipitou-se na minha direção. A ponta dos gurupés cresceu aos meus olhos como uma enorme lança, passando rente a minha cabeça. De um salto, agarrei-me ao pau da bujarrona, e consegui sar-me, apoiando um pé entre o cabo da mastriação e a ponta da verga. Ali fiquei, sustentando-me com esforço, até que ouvi um surdo barulho, o pequeno coraco fora esmigalhado pela quilha da proa do espanhola. Sabia agora que não podia mais abandonar o navio. Bom, pessoal, nesse capítulo tem um rodapé, onde fala que a ponta dos gurupés é um mastro na extremidade da proa do navio. Onde fala que o pau da bujarrona é uma vela triangular da proa do navio. E a ponta da verga é um pau atravessado no mastro, a que se prende a vela do navio. E a ponta do navio.